E ai gente, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal, galera E dessa vez eu estou aqui com um vídeo no canal Bom galera, desculpa essa falta de vídeo no canal É que eu simplesmente não gravei vídeo Não sei porque exatamente, mas... Bom, eu não gravei vídeo Eu estou aqui hoje para iniciar uma série nova aqui no canal Série do que? De Click Heroes Clicker Heroes O que se trata desse jogo? Eu não faço a mínima ideia, mas estava gratuito na Steam, então eu baixei Então vamos lá, só ligar meu cronômetro aqui, né? Para gravar, calma aí Pronto, assim eu sei mais ou menos quanto tempo de vídeo tem E vamos lá, Play Essa aí tem que clicar, tá galera? Play Tá Clique onde der menos Ah tá Só clicar Um segundo Eu não sei se minha voz vai ficar da hora Tá Tá Doa pra vocês O que ele faz pra mim agora? Comprei um cara Não sei o que ele faz Eita Olha aí Olha aí Tô dando mais dano agora Hum, agora eu liberei esse aqui Ah tá Entendi Ah tá Tá ficando cada vez mais difícil Ah Que isso Galera Porque o voo do meu recente também Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí O ouro vai poder no automático, será? Não sei Ah, ficou Se eu vir aqui Eu vou tentar financiar as avaliações dele Ele é muito bom A área completa Ele é muito bom Ele é muito bom E eu Bom Mas onde que eu vejo meu? Nossa Ah tá Tá aqui no cantinho Bom Tem uma atualização boa assim Esse negócio aqui Então eu baixei É Bom galera É Eu não sei o que tem que falar Ah não Na verdade eu senti Galera Eu tive um canal secundário São Municórnio Viral Aqui eu vou deixar o vídeo na descrição E bom O canal é muito legal Eu Em breve eu vou comprar uma maníquita Grazinha Tive uma gopro Sei lá E vou gravar a minha vida A CESA Eu vou curtir Olha a completa A CESA eu vou curtir Porque É isso Ah tá Eu posso comprar aqui Eita Olha Olha vai diminuir na vida Que beleza Tipo automático Daí vai Que beleza Agora Agora eu posso deixar assim ó Nossa Nossa velho Nossa mano Que sensacional Olha Nossa Nossa mano Olha isso É É É É É É É Que legal Meu Deus Descansou Agora eu vou comprar um quinto e tudo Pronto comprei muito Isso fica um boss Deve ser E eu acredito que o Moks bota Ah é o TsunaGamer Galera eu vou atirar o Tsuna na caos e já volto Beleza, minha volta é rapidão Suana, você tá no mesmo vídeo É mesmo É, vídeo do que? É de uma nova série, é de... Clicker Heroes, essa é a nova A gente quer dar a bomba Ah cara, não, mas se fosse eu ia agradecer Oi? Então, foda-se É, enfim, eu tô aqui gravando e você entrou no meio do episódio Ela foi muito barulhenta, então se você reclamar do áudio, eu não tô nem aí Abate esse barulho, abate esse barulho Então Virado, tem uma notícia ruim pra você Você foi um homem Ah, eu já era Mas O evento de XP Acabou Não, mentira Acabou É Nossa, mano, que pancada É, pior Mano, sabe quanto que eu ganhei? No Modestorm Que... Não Então Temos Foi 590 XP Nossa, velho Só isso, mano Só isso E os VIP ainda ganharam 1000, velho Mil e pouquinho ainda Tá Porque tava de VIP ainda Ô Tio, você quer ver minha tela? Ah, mas não vejo Tá bom O que será que vem minha tela? Mas já tem o que? Galera, como eu tô com o notebook, tipo Tá ligado o mouse no meu notebook, lembra? Ah Então como eu vou te clicar É... Tipo assim, eu consigo ficar ficando mais rápido ainda No negócio do notebook No que? No mouse normal Tá Vou perceber aquela agora Tá bom Galera, já volto é rapidão Galera Galera Tá velhando pro que que me dá Tá me dando pro que que me dá Tá me dando pro que que me dá Tá me dando? Porra, velho Que jogo lindo isso Ó Isso aqui é o clique normal do mouse, ó Eu voei essa velocidade Isso aqui pelo mouse com do notebook Cara, eu clico bem mais rápido que o mouse normal Eu não sei O que é o notebook? Ativant? O que que é isso aqui? É velhinho esse jogo? É Nossa, galera Olha a velocidade isso aqui, mano Que loucura Nossa, galera Eu tô muito rápido, velho Tá muito louco Que lixo Cara, esse jogo é da hora Mas não faz série dele não Porque eu já tô fazendo Vou fazer série dele agora, ô Quer ver? Galera, quem quiser ver esse jogo no meu canal, ó Vai tá bem melhor do que o canal do Viral Entendeu? Money, money Pô, o que que é esse É... Que é assim que eu dei do lado aí? É do Action? Ah, isso aqui no cantinho? É É do Action Galera, que vocês não tão a ver Mas eu grafilo os vídeos que é do Action Eu grafilo o Preps Que é bem melhor que eu ai Não, é uma bosta É... Grafilo o Action Daí aparece um negócio assim De quanto FPS tá o jogo É... Que é horrível É... Que não aparece no vídeo Mas pro FPS aparece É... Não... Não... É... Aparece porque eu deixo aparecendo Mas tem como eu te dar essa brincadeira Sim, cara, mas... Eu deixo aparecendo porque é bem melhor Porque eu sei quando tá gravando e quando não tá gravando É por isso que eu prefiro é Porque eu sei quando tá gravando e quando não tá Eu vejo as peças Mas eu sei que meu vídeo não vai sair Convindo com isso Ah... Eu acho que é bem melhor Pera, eu tô esquecendo de opar as coisas aqui Ah, esse eu pode mais, vai Mata esse... Esqueça como por de cima, amor Nao de cima é bem mais da horinha É, mas em cima tem que ficar E debaixo não Tipo assim, se eu deixar o fogo ligado Ele... Não, não Só jogo aberto Ele vai matando pra mim E eu vou coletando ouro came for Deu loucura? Vai, clica nesse trem É AD ком Não tem outro idioma? Não tem outro idioma? Não tem outro idioma? É tipo deserto, tá ligado? Não, sim, tem aqui É pra ser um level 10 Aqui em cima tá os mundos Tipo, eu posso ficar indo e voltando Entendeu? Eu vou derrotando o chefão aqui, ó E se você não ficar batendo nele? O que acontece? Ele te bate? Não Que bota É? Cara, eu gosto mais do... Opa, esse aqui aqui Gosto mais do Stack Drillers É tipo esse aqui, só que Tem esses personagens, tem uma arqueira Aí tem uma arqueira É daorinha, cara, mas eu vou No Stack Drill agora Sabe o seu que eu prefiro lá Grape o que eu prefiro lá Grape o que eu prefiro ainda O que eu prefiro? Entendeu? É...sabe o que eu prefiro sobre isso? Ah... Tá, eu prefiro saber... Ah, tá super legal Olha ali Grau, você liberou uma alquina O Ivan ali, ó O Ivan, compra o Ivan, compra o Ivan, compra o Ivan Compre o Ivan, compra o Ivan O Ivan ali ó E o Ivan tem o Ivan O Ivan tem o Ivan Não sei, dá o cu Dá o cu Que que é... Agora deu 20 de dano Hum, eu sou bom Vai, ó... você liberou o nível 10 Cadê eu bota? Ih, esse aí você não mata, hein Esse aí você não mata, hein Ah... Ah, eu uso o bug do... De uma alquina que eu tenho aqui Esse aqui E aí eu não vou matar nada Não vai matar esse não Eu gosto, velho Você tem que comprar o Ivan Pra isso que você upar o Ivan Eu tenho o Ivan Não tem o Ivan Não tem por nada, velho Ixi, eu vou ter... Vou juntar muito ouro Aí eu vou... Vou ficar comprando essas porrinhas aqui, velho Tchau, tchau Maa, né , tá? O tempo que eu tive, ai Tchau,here, gente Elon das 3 кто Agora eu vou buscar um, mano Só de manter suas contas Não, não sei Agora eu também Puro Nossas Agora meu... Meu crime que dá 35 de dano em Guarda já estão Cuidado Cuidado oh estou ocupo a matar nosso telefone não estou te ouvindo Ok, vai! Vai, vai, vai! Vou usar de ter cliques, é, vai! Vai que dá! Consegui! Noz! Um segundo! Consegui! Consegui, Tsunter! Tsunter, fazendo bagulho no meu vídeo, mano! Tchuna Vou voltar Esmer Lex Galeeera galera Os Vamos finalizar esta parte aqui mas Já deu vídeo statements Quinto muito É porque você dá a bunda, oi? Não, não, que isso. Não, cara, o que? Dá a bunda não, é boquinha. Oi? Hahaha, é nóis, galera. É nóis, vai, vai. Mas bom, galera, esse vídeo é ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá like, favor de se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal do Tsuner também, que bom, é uma bosta, mas não sei o que, né? É, é uma bosta, não, lá você vai encontrar um vídeo de RPG que é melhor do que o meu Geraldi, é... É, o vídeo já sabe quem é melhor do que o meu? Porque eu tô lá, e aqui no meu canal eu fiquei um tempão sem gravar o vídeo. Tá bom, galera, é isso aí mesmo, e... Shalom!